The way for it, I'm boss I'm covering the stacks Ooh, I am for real Never Uhmm, amigo do Danilo Os dois dava hacks juntos Ah, meu urso O pobre rei do Danilo ta dando é pena, mano Ta vendo é osso no CF agora sem hack É isso aí mesmo, cara O que 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 tu quer? Fala É Pera aí, deixa um franquia, cara lá Pera aí, se não é que nem o teste, mas já falta Já volta, não Comédia O Danilo rei ta vendo é uso nos betas, macho 2 barra 9, 2 barra 7, 3 barra 8 Tá foda, hein, pai Tá foda, tá foda, o Danilo tá penando Usavam uns hackzinhos de leve, agora não usa mais De leve? Ele usava hack direto, cara Eu acho que ele dava vários cast, como? Para de agachar, filha da puta O engraçado é que os caras diziam assim Cara, o Danilo joga muito, não sei o que Sniper, o cara é o melhor Ele ia jogar na minha sala, era um bosta, mano Mas não pode, cara, toda vida que esse cara joga na minha sala Ele não joga nada, e você diz que o cara é bom Não é um dos caras que joga melhor de Alp, que não sei o que Olha, acabou os hacks do Crossfire, morreu, mano Nem de sniper ele joga mais Não, mas eu não fui bom nem nada, cara É, ele joga direitinho Mas ele não joga o que ele jogava antes de hack, não Tô falando eu, cara Ah tá Não o Danilo Ah tá O Danilo é o mais hackudo daqui, cara Da área Ele não joga o que ele jogava antes de hack, nunca Tô falando logo Ô Yuri Hum E bota Ah, beleza, cara Quando eu for botar é melhor do que eu botar boleto A porra do boleto chega com um dia Demora mó tempão, então A gente tem que pagar no loteiro que a gente faz aí É Sabe o que você é? Quem é o cara? É o Aineve, é? Eu esqueci o boleto Ele é confiável Fiz o Yuri É Como é o nome do cara? É XtremeGP É Xtreme, né? Ah, tô ligado Eu tenho 2 tênis Esse gordo no Whatsapp Só que é muito caro do tênis Falho Falho necessário O status dele Como é? Ah achei Caralho, sou pica Ninguém achei Entra aí, ó Ganhei, porra Kratos Ganhou pra quem? Kratos Caralho, Leandro ganhei Aí, ó Pensando Esse moleque aí, ó Ele ganhei pra todo mundo Normalmente Tchararam 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 Verso Tchararam